Bem, então a analítica digital para que é que serve? Primeiro, serve para medir aquilo que estamos a fazer online. Mas o que é que estamos a fazer online? Poderá ser um blog, poderá ser uma app, poderá ser um website, poderá ser em uma plataforma de gaming. Atualmente é possível também medir jogos. É possível medir também de forma offline, ou seja, medir o que é feito do offline para o online, o chamado efeito roupa, ou seja, faz toda a conversão online, depois procura a loja e faz a venda física, a venda efetuada no meio físico de uma loja normal, mas o site faz essa conversão. O que é que é possível medir? É medir campanhas, as campanhas que estamos a fazer, qual o seu retorno, qual é a melhor campanha que me traz melhores resultados ao meu negócio, dado que a parte analítica deve ser feita sempre com um objetivo, ou seja, quando eu desenvolvo uma campanha, eu devo ter sempre presente como é que eu vou medir esta campanha e qual é que é o meu objetivo desta campanha, sempre. Porque se eu não definir qual é que é o meu objetivo e como é que eu vou medir o meu sucesso, alguém vai fazer essa pergunta para mim. Geralmente o estoque está por cima e diz então como é que eu consigo medir esta campanha em relação a outras campanhas? Como é que é possível que esta campanha teve mais sucesso que a outra? Portanto, é possível hoje em dia já fazê-lo e é preciso que as pessoas preparem todas estas campanhas, todos os links que são enviados para as agências, não deixarem tudo na mão das agências. Porque as agências fazem bem o trabalho delas, mas não há nada como a pessoa que está dentro da própria empresa, que conhece o seu próprio negócio e sabe como é que há de etiquetar as suas campanhas e há de saber como há de também otimizá-las o seu investimento. Portanto, deve haver aqui um escrutínio mútuo entre a agência e o cliente, em que o cliente também tem uma pedida de decisão de dizer, olha, este meio não está a funcionar, vamos supor que há aqui uma campanha de e-mail ou uma campanha feita no SAP ou uma campanha feita no AdWords que não está a resultar, mas que está a resultar a campanha que está a fazer, por exemplo, no Facebook. E é canalizar, além de tentar testar e otimizar essa parte da campanha, quando não é possível otimizar mais, por várias razões, adequar ao canal que está a ter mais rentabilidade. Ou seja, no fundo é passar o investimento que seria usado para aquele canal para outro canal. No fundo o cliente gasta o mesmo, mas no fundo tem melhores resultados. E é isto que também interessa, é ter melhores resultados. Praticamente consegue-se medir tudo neste momento, quase tudo. Portanto, a medição também não é 100%. Nunca vai haver medição 100% na internet, porque basta eu clicar num clique e perder a internet, aquele clique já não vai ser registrado na outra plataforma como uma sessão. Portanto, não é um sistema de faturação, portanto, a analítica não é um sistema de faturação. Às vezes as pessoas pensam que o e-commerce do Google Analytics é um sistema de faturação, mas não é. O que ele faz é fazer aquilo, a função dele é perceber onde é que deve atribuir o valor a determinada campanha e o valor de venda. Para depois definir, ok, eu tenho aqui um canal que me dá uma sexta média, como falam os clientes do continente, uma média, um valor superior num determinado canal e na outra data um valor abaixo. Que é o chamado average order value, ou seja, no fundo é a venda média e o número de items também por cada venda. Se eu conseguir aumentar esses valores, quer dizer que estou a fazer um upsell ao cliente, aumentar o valor do cliente para a empresa e estou a conseguir melhores vendas. Agora é preciso às vezes saber qual é que é a campanha que me está a dar mais rentabilidade e além disso saber qual é que é o meio dessa campanha que me produz ainda melhores resultados. Hoje em dia, portanto, desde que a pessoa carrega no anúncio até chegar ao site e faz a conversão, é possível ter essa informação. com um grau de, digamos, de certeza muito grande, ou seja, não é o 100%, mas é para aí o 80%. E 80% para definir valores de uma campanha, ter um grau de certeza na decisão de 80% é um valor a ter em conta. Eu acho que ainda está, assim, temos que ter sempre ponto de comparação, ou seja, daqui para o mercado espanhol, por exemplo, nós estamos atrás. E se vê, por exemplo, porque é que as pessoas compram online. Em relação ao inglês não se fala, ao alemão também não se fala. Porquê? Porque ainda não há uma aposta clara das empresas portuguesas no digital. Porque os portugueses estão a comprar, não compram aí cá. Também existe falta de conhecimento dos utilizadores, da facilidade de utilização destas ferramentas. Embora haja, e seja dito Portugal, é dos países com mais tecnologia, que usa as ATMs e não sei o que, até é uma coisa muito simples de utilizar. Mesmo muito simples. Aquilo é quase o beabá. A internet já tem mais, já precisa de mais alguma, a pessoa tem que ter mais literacia digital. A parte de literacia digital para uma faixa etária mais idosa é ainda difícil. Portanto, é uma questão geracional, não é? É uma questão que depois vai ser ultrapassada pela geração seguinte, mas diria que também falta esse conhecimento. Enquanto essas gerações, por exemplo, na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra, continuam a fazer compras online, nós cá, essa geração dos mais de 50, poucos são os que compram online. São, às vezes, considerados daqueles que são, digamos, fora do comum, não é? Embora esses fora do comum noutros mercados são utilizadores normais de internet que usam, fazem compras, etc. Portanto, a maturidade do mercado falta, não só do lado do utilizador, mas também do lado do empresário. Porque o empresário acha que abrir uma loja online é pouco dinheiro, o investimento é praticamente nenhum e não precisa fazer nada. Tudo vem ter com ele. E a verdade não é essa. A verdade é que, neste momento, é claro que isso foi assim, se calhar há uns anos atrás, onde não havia poucas lojas, não havia pouca oferta online. Hoje em dia, com a vida sempre acelerada que as pessoas têm, as pessoas cada vez vão optar mais por vendas por e-commerce, vendas online, porque vão facilitar a sua vida e ao facilitar a sua vida vão optar por esse caminho. Embora os empresários, como eu dizia, às vezes querem apostar em internacionalização, mas esquecem-se que a loja, a loja online, também tem que ter investimento. Não basta fazer uma loja para Portugal e agora dizer, olha, agora vou fazer uma loja para a Inglaterra. E não é a mesma coisa. Mesmo que eu troque o idioma, as páginas têm que carregar rápido no mercado de destino onde eu quero relançar. Existem tecnologias para isso, mas eu tenho que estar dispostos a pagar, a pagar também para ter a loja em condições de aberta, porque senão, uma página que demora oito ou nove segundos a carregar, a nível de internet, é muito tempo. É o tempo para dizer, vamos fechar a página e vamos comprar no outro porque este aqui não está a trabalhar. Portanto, a fama que o próprio empresário fica não é a melhor. Isto tem a ver com, é como se abrisse uma loja de rua, não é? Se abrir uma loja de rua, que é uma loja pequena, e depois quero lá meter toda a gente, onde eu não tenho nem stock, não tenho stock disponível, e não tenho espaço para as pessoas entrarem, as pessoas não entram. Isto é tudo muito simples, basta fazer esta analogia que é relativamente simples. Eu, se quer ter uma loja, que as pessoas entrem, façam as compras, e uma boa resposta daquilo que estão a fazer, e uma boa política de evolução, ou seja, não têm barreiras para o cliente comprar, porque às vezes há barreiras e há falta de confiança, porque os próprios empresários investem pouco nas lojas online, em protocolos de comunicação, protocolos de segurança, transparência para o utilizador, e isto depois paga-se, isto é credibilidade que depois fica, por isso depois os utilizadores, em vez de irem para as marcas, embora sejam pequenas, podem ter muito valor, mas na prática, as grandes, como já têm nome firmado no mercado, ganham sempre em relação a estas pequenas. Eu acho que não, acho que ainda estão, isso ainda está muito verde, porque acho que toda a gente, quase toda a gente faz toda a gente. A gente vê isso também nas próprias agências, que deveriam estar, deveriam estar mais avançadas, em que o performance manager é o que faz, é o que cria a campanha, cria o anúncio, gera a campanha, e depois entrega os resultados. Portanto, proíbe-se, tem a ver com a especificidade do mercado. Se as próprias agências que estão no mercado fazem isto, ou seja, numa só pessoa, que seria, que é dita que é o performance manager, afinal, não é o performance manager, mas é sim o campaign manager, que é mais, não é bem um estou de cliente, mas é um estou de campanhas, desse cliente, vê-se por aí, porque, se a campanha não for bem pensada, ao ponto de ser medida, e tirar aqui alguma informação, vou dar um exemplo simples, um exemplo, até para o ramo automóvel, que já não estamos a falar de empresas pequenas, eu faço um configurador automóvel, se esse configurador automóvel, eu ponho lá, e não vou sequer tirar nenhuma informação de como é o configurador usado, porque é que eu o faço primeiro? Para ficar mais bonito? Ou é para tirar a informação, para conhecer melhor a pessoa, como chega ao meu site? É sim, há determinado, é assim, depende da geração, por exemplo, a minha geração ainda vê alguma televisão, a geração do meu filho, já não vê televisão, e tem 13 anos, portanto, ele vê, quer dizer, vê alguma coisa, mas é uma coisa, é mesmo diminuto, é volta para trás, vê comigo, por exemplo, futebol, porque eu estou lá com ele, às vezes nem vemos futebol, sequer, nem vemos futebol na televisão, vemos no tablet, está constantemente a ver vídeos de youtubers, alguns com mais interesse, outros com menos, rir sozinho, a televisão em Portugal tem que mudar, tem que mudar, e tem que ter conteúdos, com mais participação dos próprios, dos próprios, dos próprios espectadores, a televisão digital, ainda é uma coisa para acontecer, ainda não aconteceu, ainda não há, ainda não há muito, fruto também da maturidade do mercado português, penso eu, mas também, a televisão, como primeiro meio, de alcance, tem mais responsabilidade que os outros meios, eu acho que ainda falta fazer em muita coisa, a RTP até tem estado mais avançada em algumas, algumas destas avanças em termos de digital, dado que tem alguns programas de debate que já usa o Twitter, e as tags, para fazer perguntas aos convidados, já se começa a usar isto, esta parte de as tags e do Twitter, por exemplo, para fazer perguntas aos convidados que têm, o Facebook, já começam a utilizar, mas acho que ainda não é, a televisão ainda não é, não é vista no, no seu todo, ou seja, os conteúdos, quando são, são feitos, não, não há conteúdos específicos para, não há conteúdos específicos para o digital, é geralmente conteúdos que saem da televisão tradicional e são encaixados dentro, dentro do digital, portanto, não há conteúdos próprios para o digital, isto já quer dizer muita coisa, não é, ou seja, se não tenho conteúdos próprios para o digital, eu não estou a trabalhar o digital, eu estou a fazer um, eu estou a pôr em mais um ecrã à frente do telespectador, porque se o telespectador quiser ver, se não quiser não ver. Depois, temos um problema também com anúncios, há excesso de, há muita interrupção de anúncios e com isso, os próprios publishers perdem, porque têm usado blockers a surgirem com força e a tirarem-lhes receita, portanto, a interrupção de publicidade em excesso dá, dá este problema, ou seja, dá o problema dos outblockers, que as pessoas não querem ver, em vez de fazerem menos publicidade com mais valor para o cliente e mais valor para quem faz esse anúncio. Mas pronto, aí temos o problema dos diretores de marketing, que ainda estudaram no outro tempo e que estão muito mais confortáveis de comprarem tudo para a televisão, não se sentem no ponto de fazer conteúdo específico e que estão para o digital. O que é que isto dá? Dá uma grande... Quando houver uma mudança significativa do primeiro player a fazer esta mudança completa para formatos específicos no digital e apostar a sério, vai conseguir trazer todos atrás. Depois os outros vão andar atrás de quem está a fazer primeiro. É como tudo na vida. É preciso haver um primeiro que comece a fazer formatos específicos para o digital e depois a seguir... Eu penso que o TVI Player tem alguns formatos específicos que importa de produtores do digital só. Mas não é... Pronto, não é um produto que seja totalmente... Digamos, não há patrocínio da televisão tradicional sobre a televisão digital. Ou seja, não é uma coisa integrada. Embora o caminho seja esse, ainda está muito longe de ser concretizado. Ou seja, de uma televisão integrada, não só do digital como do tradicional e todos os públicos em que para determinados públicos fornece conteúdos específicos para eles nas plataformas quer digitais quer tradicionais que agora já não são bem tradicionais. Portanto, há maneiras de ter também os players já embutidos nas caixas, nas TV boxes dos operadores. Portanto, já há maneiras também de ver televisão de outra forma. Só que os operadores de televisão é que ainda não estão a fazer um investimento certo nesta medida. Penso que não é só também em Portugal, é também fora. E depois temos uma área também muito grande é o desconhecimento do que fazem no online. Portanto, porque vão sempre para os grandes números. Eu tenho X números de utilizadores, eu tenho X número de page views e depois dizem-nos page views e o page views é uma métrica do século passado. É uma métrica de revista que foi criada para associar ao início do digital, nos tempos índices de 2000 e qualquer coisa, para associar às publicações tradicionais de jornais e revistas. Portanto, eu como estive a fazer algum trabalho na mídia capital, não conheço o trabalho dos outros operadores, penso que não é tão efetivo em termos de conhecimento de que programas é que estão a ser vistos também no digital. agora o que falta muito é a produção de conteúdos especificamente para o digital e para determinados públicos, portanto, direcionar para os públicos alvos respectivos e falta de oportunidades não existem. Portanto, o público alvo está aí. Eles consomem youtubers para uma razão, é porque não têm mais nada para ver. Não têm mais nada para ver, de forma que veem os youtubers achando piada e mantêm-se por ali. É claro, se houvesse alguma televisão que conseguisse de alguma forma fazer conteúdos específicos para o digital para esta geração que está aí a chegar e para a geração também que já cá está, não é? Porque muitas vezes podemos ter, imagina, estamos à espera de um comboio e podemos ver um pequeno episódio uma série de 5 minutos, imaginem, fazer séries de 5 minutos de um microformato de vídeo que possa ser útil, por exemplo, para ver, não só ver os 5 minutos como também para fazer um do it yourself, não é? Uma bricolagem. O meu filho agora acabou de fazer uma torre Eiffel em fósforo e teve a ter umas lições no YouTube. Ele teve a procura como é que se fazia e depois, ah, ok, já sei, vou fazer. E fez, fez uma torre Eiffel em fósforo no YouTube. Vejo televisão, mas não vejo muita televisão. Cada vez vejo menos televisão porque temos formatos tão esgotados, quer dizer, temos nos programas dos canais de notícias ou é mortes ou é tragédias ou é futebol, novela de segunda a sábado. E é um excesso, é excesso de novelas. Depois temos alguns canais de televisão que fazem peças de reportagem de jornalismo de investigação que tornam aquilo numa novela. Eu não concordo com nada disso. Viam fazer um programa específico, tratavam o assunto completamente naquele programa e diziam o que iam agora. Estar a fazer, vejam amanhã, depois vejam amanhã, mas isto agora é uma novela, vou ver uma novela, uma novela da vida real. É pá, tenham paciência e não há... Pronto. Para isso, a gente vê aquelas... aquele canal de notícias que é para ver desgraças, não é? A gente vê o que tem a ver logo nessa altura, depois o resto do dia não se vê mais. Não é? Porque, especificamente, eles estão voltados a ser os primeiros para ver aquilo. Agora, em termos de conhecimento, por exemplo, os melhores programas que dão, dão sempre fora de horas. Aqueles documentários que seriam muito mais interessantes de darem durante o prime time, dão o futebolês todos os dias. Não basta um dia por semana, precisa ser todos os dias. Não se percebe o grau de... Os espectadores estão cansados, quer dizer, eu acho que os espectadores estão cansados. ninguém se apercebe disso. Agora, só falta ter programas deste de manhã, à tarde e à noite, pronto, que é para completar o ciclo. Há muito pouco, portanto, o Canal 2 faz um bom trabalho, por exemplo, em termos de notícias, em que trata as coisas, chama os especialistas, um da opinião contra, um da opinião favor, que é para ter o contrapeso. Isto, às vezes, não existe, às vezes, essa preocupação nos programas de informação, só se dá uma visão ou de direita ou de esquerda. Estava a falar nos programas de... nos céus jornais. Chega um comentador e é um comentador ou de direita ou de esquerda. Porquê que não vão os dois? Para dar uma opinião balanceada. Portanto, pode ser o telespetador a ouvir, mas a decidir por ele a ter um pensamento crítico. Não é só dizer, olha, isto é assim porque é assim. Eu não tenho já paciência para ver os programas porque já sei o que é que vão dizer a seguir. Sim, aquilo é um bocadinho assim, não é? Portanto, é um painel que tenta refletir o panorama de toda a população. Eu acho que é um bocadinho falível. O digital aí ganha, ganha porque não é o painel, é mesmo quem está realmente a ver. E aí temos vantagens em relação à audiometria tal como é feita. Porque ainda falta, ainda falta fazer em muitos títulos, que é fazer esta relação direta. Por isso é só quando houver televisão mesmo puramente digital é que vai-se conseguir fazer o cruzamento de onde é que é visto e como é que é visto. Neste momento, por exemplo, a Google também já começa a fazer, por exemplo, aos anúncios que passam em televisão, saber a relação que existe também online. Porque é conhecido muitas vezes o próprio consumidor que está a ver televisão, se vir alguma coisa que lhe interessa, automaticamente vai para o telefone e vai pesquisar. E o que a Google está a fazer já neste momento é ver a relação picos de pesquisa da marca e aumentos de pesquisa para o site, se isso aumenta ou não durante a parte do anúncio, quando o anúncio está a ser lançado na própria televisão. Portanto, é um avanço em relação àquilo que existia, não é? Dado que havia os Veneti URL's com o exemplo .pt barra tv que era para as pessoas irem lá aquele link direto que era mais feito até mais a nível dos Estados Unidos. Cá, nunca isso foi feito, aquilo que eu tenho a recorrer, portanto, que eu me recordo pelo menos, pode ter feito um bocado ou outro, mas nunca vi, nunca vi isso. Mas sim, era importante cada vez mais quando estão profundamente interligadas a televisão como um portão de conteúdos e não como uma coisa isolada que é transmitida e é consumida do outro lado porque sim, não é? Embora haja este painel, o digital é muito mais rico em termos de informação porque conseguimos saber se há repetições de visualizações dos programas, conseguimos saber também se existe além dessas visualizações onde é que parou, se foi o primeiro, se foi o interesse se foi ao início e depois deixou de haver interesse e a pessoa desistiu enquanto nos outros audímetros aquilo, pronto, aquilo está a correr e está a correr, não é? Não sabe se a pessoa parou, se desistiu, foi embora, portanto, a pessoa praticamente está sempre a consumir aquilo, ou não sei que desligue a caixa e desliga a televisão e pronto, é que não está a ver nada. É assim, é assim, não faz, eu hoje em dia não faço sentido um chamado marketing mix totalmente no canal, também o digo, também não faz totalmente sentido só no digital, o marketing mix deve ser alargado, é claro, cada vez mais a própria televisão está, e é a nível internacional e está a acontecer, está a perder receita e está a perder importância em termos de marketing mix para outros canais digitais, portanto, o que está a passar atualmente e já em 2007, 2008, alguém da Samsung em Portugal estava a passar já 20% e 30% do seu orçamento para o digital, do seu orçamento global. Eu acho que cada vez vai existir mais porque existe realmente os meios que têm que estar onde o público está, não é? Eu acho que televisão vai sempre existir, de uma forma ou de outra, mas tem que haver uma aposta tão igual ou semelhante nas gerações que vêm em seguida. Senão vão ficar essas grandes marcas, vão perder clientes futuramente, não é? Porque as novas gerações não estão, as novas gerações e gerações dos 20s e dos 30s são gerações que não consomem televisão, quer dizer, a maior parte deles e pergunto, são bem televisão? Não, olha, nós estamos ou consumimos algum conteúdo via YouTube ou via Netflix, quer dizer, como é que eles querem puxar as pessoas para a televisão e continuam a apostar a televisão. Portanto, isso é uma coisa que vai acontecer, não é? É natural, mas é o que eu também tenho deixado de dizer. Portanto, se não apostamos nas novas gerações, não é? Quando acabarem as gerações atuais que consomem televisão, a televisão deixa de ter a importância que tem, não é? E é passado não para a plataforma de televisão, mas para a plataforma de conteúdos. E os conteúdos podem estar na televisão como podem estar num produtor completamente independente, que não tem nada a ver com a tal instituição de televisão ou canal de televisão. Não é? E aí as coisas... O caminho é este, não é? É claro que um brande, um brande tão grande como, por exemplo, o da RTP, da TV e da SIC, não é? se perderem cada vez mais esse impacto, vai ser difícil seguramente para eles viverem também, economicamente, não é? Não se pode ter só uma mudança e viver para o agora, tem que se viver para o agora e também para aquilo que irá vir e que irá vir com muita força e que se calhar quando estiver em promesada nós devíamos ter feito e não fizemos. Portanto, isto tem a ver com a inovação e inovação, quem para de fazer inovação fica para trás. Portanto, cada vez mais isso vai acontecer. Já acontecia a Kodak, por exemplo, há o exemplo da Kodak que não apostou nos meios digital e ficou, a receita deles foi vender as patentes. Eles venderam as patentes e ganham e têm muito dinheiro das patentes. Mas a empresa grande e enorme que era deixou de ser, não é? E era uma grande marca, toda a gente dizia não, isto não vai acontecer. Pronto, isto acontece às empresas que não fazem inovação ou que não apostam na inovação mesmo não indo atrás da inovação que às vezes não se escolhe a inovação que tem mais sucesso porque o mercado depois é que manda embora nós pensamos tenhamos uma ideia que aquela inovação é que vai vingar na prática os consumidores é que vai decidir isso. E então vamos ter inovação e vamos ter conteúdos que vão estar em pemento da televisão cada vez mais. Isso vai acontecer naturalmente. agora a televisão tal como instituição como empresa e como marca vão-se querer associar a isto ou vão deixar as coisas como estão? Como a gente a conhece sim. Vai ser não vai ser televisão vai ser uma produção de conteúdos quer dizer o que estamos aqui a fazer também pode ser chamada televisão não é? Portanto estamos a fazer uma entrevista gravada em vídeo isto é televisão? Não, isto é produção de conteúdos. É claro se esta produção de conteúdos for mostrada num canal de televisão passa a ser televisão se for mostrada num digital ah não é um vídeo não é um vídeo é um conteúdo é um conteúdo que se for ver muita gente a ver faz-se a dar diferença para a marca mas é verdade sim sim mas é verdade o que estás a dizer é verdade o formato tal como existe não vai ser igual aliás já hoje já não é igual não é? porque eu às vezes vejo programas passados há três dias ontem eu estive a ver aquele Supernanny deixa lá ver que programa é este e por acaso estive a ver porque surgiu a novidade e não foi pela programação da televisão eu subi por causa das redes sociais e estava a dar uma grande polémica e disse deixa-me lá ver o que é que isto se passa realmente aquilo é um bocadinho humilhante para as crianças porque ficam ali marcadas e depois os miúdos naquela idade são um bocadinho cruéis não é? portanto os miúdos vão ser de certeza vão sofrer de bullying na escola dizer ah mas tu apareceste no Supernanny vai lá para o teu tapete e não sei o que quer dizer é um bocadinho embora pronto seja um formato passou em muitos países e sem problemas e não sei o que e não sei o que mais nós aqui produzimos muito mais os nossos filhos mas sempre protegemos tal como nos deixamos a dormir e vamos para o outro lado não é? temos essa responsabilidade acrescida somos mais protetores se calhar do que os países do norte da Europa e fazemos isso e não gostamos o meu filho estava a dizer ah pá mas isto pronto não fui eu não é? eu estava a ver e estava a me dizer é pá pá isto é um bocadinho humilhante pá criança e assim para escolar exatamente havia a discussão no online e eu disse bem deixa-me lá ver o que é que se passa com o Supernanny porque o nome do programa e aquilo em si impropriamente não me interessava e se calhar não vou ver mais episódio nenhum só vi aquele o segundo se não estou em erro mas já não vou ver mais nenhum portanto vi o de ontem hoje portanto fui para trás disse deixa lá ver então o que é que se passa aqui com isto e tive a ver pronto para sair do desconhecimento ou seja também precisa sair do desconhecimento mas já não é o formato antigamente dizer que nós tínhamos a televisão que acabava começava às sete da noite que chegava à meia-noite e uma da manhã acabava e que a gente ficava ali expectantes à espera porque não havia outra coisa agora isto já não existe agora existe uma profusão de canais de conteúdos de informação pela internet que as pessoas têm mais coisas para onde se entreter portanto o natural cada vez mais vai ser ver conteúdos e consumir conteúdos em qualquer dispositivo e a qualquer hora que a gente queira não à hora que está pré-estabelecida para ver exatamente e mesmo que seja online eu posso ver online num tablet quer dizer hoje em dia com a largura de banda nada me obriga a ver estar sentado perante uma televisão é a tal maturidade de mercado em que se pensa que estás a trabalhar para a televisão ah não mas aquilo é mais um ecrã não aquilo não é um ecrã os tempos de espera e que o utilizador espera por exemplo para ver um anúncio se calhar que vê um anúncio na televisão que mora a 16 ou 20 segundos a dar isso é muito tempo para o online online ou a pessoa consegue a tração em 2, 3, 4 segundos ou então esqueçam o utilizador já não está virado para aí já fecha carrega um adblock para bloquear aquele anúncio tem que haver a forma que eles podem fazer e podem influenciar os clientes é serem mais úteis para o cliente só que vão pela maneira mais fácil que é eu compro não preciso fazer conteúdos eu compro anúncios e eu não estou a dizer para acabar com os anúncios os anúncios também são importantes como é lógico mas as marcas devem se preocupar para serem úteis aos seus clientes e para serem e darem aos seus clientes alguma informação a mais em relação ao concorrente quer dizer porque se o concorrente também fizer um anúncio são dois a fazer anúncios vou comprar a qual? vou comprar a que fizer mais barato se as marcas quiserem pelo preço não quiserem pela qualidade e pela diferenciação vão ter que apostar de uma outra forma como é que o vão fazer têm que ser muito mais úteis para o cliente portanto eu posso até ver um determinado um determinado serviço que eu naquela altura até nem preciso dele mas fico se calhar com a ideia de não mas eles estão aqui a fazer um contorno a informar sobre um determinado aspecto deste produto que outros não fazem se calhar tem aqui outros produtos que possam-me interessar portanto se calhar eu vou ver ou inscrevo-me a newsletter porque não quero perder o que eles estão a lançar sim o marketing digital realmente mudou a forma como o cliente interage com o marketing isso é um paradigma mudou mudou completamente não há volta a dar portanto o tradicional eu exponho a mensagem e faço um puxo à mensagem e depois vou ver só se tenho vendas ou não na loja só isso não é suficiente portanto o mix é importante ter um bom mix para atingir bem o meu público-alvo portanto e ficar no top of mind do consumidor e aí não basta só ficar no digital quando ele vai caminhar pela rua ele também deve ver um autor mas é um autor bem feito não pode ser só um autor só por fazer olha já agora by the way toma lá isto tem que ser coisas bem pensadas bem estruturadas e a mensagem tem que ser coerente em todos os meios não pode ser eu tenho uma mensagem no digital de uma maneira sou uma marca muito extrovertida mas depois nos meios tradicionais tenho ah não aquele meio é tradicional eu tenho que fazer aqui uma coisa muito muito soft muito conservadora portanto isso depois não uma coisa não não equivale à outra assim como eu posso ir comprar online e como posso ir comprar também à loja física e quero encontrar aquilo que a marca que a marca tem para mim não só no online como também fisicamente igual ou seja o mesmo tipo de arrumação de produtos o mesmo tipo de tratamento de clientes o mesmo tipo de suporte o mesmo tipo de tratamento de suporte e isto para as marcas facilita as best buy da vida e outras marcas tentam tentam tratar criando pessoas específicas para os clientes para saber como é que lidar com os clientes em qualquer meio não só no digital como também no online quando há um fórum quando há um chat quando há um pedido de ajuda eles terem uma determinada forma de falar com o cliente não perdendo a parte genuína não é? mas ter ali algumas normas de conduta que permitem que a marca se exponha de igual forma em todos esses meios sim nas televisões em geral às vezes o que falta é não na mídia capital em específico mas em todas elas o que é preciso é focos no digital porque depois a partir daí as necessidades surgem surgem o quê? olha a relação entre o digital e o broadcast da mensagem pelo canal tradicional como é que uma coisa está a impactar na outra? porque é que estamos a ter aqui mais receita do que outra? criar DMPs criar fontes de informação inteligência artificial portanto há a possibilidade de ter inteligência artificial sobre e dar conteúdo curado ao cliente no digital que na televisão tradicional eu não consigo fazer isso não é? mas no digital eu consigo dar conteúdo curado e dizer ok com base no perfil da pessoa sugerir sugerir conteúdo pela ver assim como posso ter na mesma um conteúdo que seja editorial ou seja é escolhido pelo editor aquilo que são digamos o top conteúdo que a pessoa deve seguir ou que deve ler nós aconselhamos este mas ter uma parte flexível em que é com base nos gostos e no conhecimento das pessoas e essa parte acho que ainda está em muito caminho para fazer em relação a isto há vários não é só no Netflix tens também na parte de Spotify e na Pandora eu fui assistir a uma conferência da Pandora teve aqui o Head of Data Science em Portugal e eu fui ver essa pequena demonstração e pronto e há uma parte que é feita por pessoas ou seja que é identificar o mood da canção por exemplo se é uma canção alegre se é uma canção triste se é uma canção tipo de sexta-feira da animação total além dos géneros musicais todos portanto eles têm pessoas que fazem essa qualificação toda das músicas e depois com base no primeiro input e alguns inputs que a pessoa vai tendo de consumo vão começando a construir listas específicas de conteúdo para as pessoas enquanto por exemplo isto é um exemplo muito claro por exemplo no Netflix eu se calhar quero lhe dar aquela série que está realmente no topo e eu tenho mais anunciantes naquele tipo de programa e quero expandir a minha receita se calhar na Pandora eu quero que a pessoa se mantenha ali enganjada em termos de conhecer várias músicas e de continuar a ouvir músicas diferentes e eu ser uma fonte de inspiração também para a própria pessoa no Netflix não é tanto assim por exemplo não é tanto na inspiração da pessoa mas dá-lhe as séries que estão a ser mais vistos por aquele tipo de perfil de pessoa é claro que isto também joga no Pandora e no Spotify da vida mas a inteligência artificial vai desempenhar este papel de recomendação que a Amazon já tem e tem muito desenvolvido na sua área da atuação do retalho por exemplo que é parte do método de recomendações mas que isso é fulcral por exemplo para a parte de vídeo e para a parte de visualização se bem que hoje já podemos voltar para trás e voltar para a frente e escolher e ver não sei o que mas não é uma coisa intuitiva não é uma coisa que eu chego escolha olha eu agora quero ver este tipo de programas sugere-me uns quadros enquanto pode haver uma parte mais curada não é pelo próprio pelo próprio editor de televisão que diz olha estes são os programas que sugerimos para hoje por exemplo possa perfil é uma pessoa que gosta bastante de esporte portanto temos na Sport TV vai decorrer isto no canal da Eurosport vai dar um desportes de inverno vai dar as Olimpíadas portanto pode haver ali uma série de esporte automóvel para quem gosta bastante de esporte de esporte automóvel e carros e aquelas específicas séries que existem às vezes no canal de história sobre como é que se faz aqueles lançamentos aqueles carros americanos que às vezes também consumo que às piada fazer aquelas carroçarias todas diferentes e inovadoras também transformar carros que são autênticas peças de museu num carro moderno todo cheio daquelas não eu não acho que deva desaparecer portanto porque ele tem que desenvolver mais a sua função é mais tem que desenvolver muito mais tem que desenvolver se calhar conteúdo curado para o utilizador que vê determinados tipos de programas no seu canal televisão não é e criar curar dizer aconselho isto por causa disso e disso e disso não é só e ter também outro que é baseado em metores de recomendação para o utilizador acho que vai sempre haver os dois porque alguém tem que tomar também uma opção editorial de escolher o programado de fazer o programado de fazer o programa B sim sim o paradigma vai mudar completamente o que pode cair também é o que pode acontecer também é a profissão esgotar-se nela própria porque esses diretos dos programas não deram o salto qualitativo que era necessário fazer na altura e aí nós pessoas também somos com mais marcas se não fazemos inovação ficamos lá para trás e deixamos deixamos ter o nosso papel tão ativo e passamos ter um hotel mais passivo e o diretor de programas é crítico seja um bom diretor de programas não só para a televisão linear que existe mas para o que vem do futuro e que vem do futuro que já pode ser feita que já pode ser feita em termos digitais só tem que tratar a televisão digital como já se faz no digital se vê a televisão se for tudo integrado vão ter uma televisão totalmente diferente não é ter um player para ver uma televisão mas é ter uma fonte de conteúdos em que eu posso sugerir determinados conteúdos com base num perfil que a pessoa criou e sugerir outros novos que é para a pessoa também sair da bolha não ficar sempre naquela bolha sempre a ver o mesmo tipo de programas e dar-lhe também algumas coisas novas o que está a acontecer de novo o que está a acontecer com pessoas como iguais a si o que é que também estão a ver e coisas que nós sugerimos que são inovadoras e que deve-se também acompanhar e deve ver portanto é um bocadinho é um bocadinho um estor de conteúdos quase tailor-made para cada utilizador é um bocadinho